E a gente continua falando sobre o mercado de trabalho e nos dias atuais não é só o diploma que garante um bom emprego. É preciso ter outros requisitos, por exemplo, se comunicar com clareza e objetividade em qualquer situação. Saber se comunicar abre portas na vida profissional e para falar mais sobre o poder da oratória, a gente vai chamar aqui a Aniele Brandão, que vai trazer mais dicas e informações, né Angela? Bom dia, Aniele. Bom dia, Aniele, mais uma vez. Aproveitar que você está aí. Oi, Angela. Oi, Lucie. Bom dia para vocês, é quem está nos acompanhando. Exatamente, viu, Lucie, o poder de fato da oratória, né? O que é oratória? É você saber se articular, é saber falar muito bem com clareza, com objetividade, com uma fala mais bem estruturada também, seguindo ali uma fluidez e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, conversando agora ao vivo com o professor Jackson Xavier. Ele é professor de oratória e vai nos ajudar a entender um pouco mais o quanto que de fato a oratória tem um poder muito grande, principalmente quando se trata de mercado de trabalho, né? Então, muita gente tem ali o diploma, está formado, tem especializações, mas não tem ali um certo domínio da oratória. Quanto que isso é importante e significa para quem quer ingressar no mercado de trabalho? Bom dia. Bom dia. A comunicação é o critério número um para a carreira profissional. Por que que é importante? Porque toda profissão vai necessitar da boa comunicação. Então, desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender, é muito importante. Desde quando o aluno ainda está na faculdade, na escola, ele tem que desenvolver essa habilidade de saber conversar, de saber negociar, de falar sobre ele numa entrevista de emprego e tudo isso só se consegue através da boa comunicação. Professor, existem técnicas que tem como uma pessoa, por exemplo, que é mais introspectiva, que é mais tímida, de realmente se soltar, de conseguir se expressar bem? Existem várias técnicas, porque qualquer pessoa, mesmo aquela mais tímida, ela vai ter condições de saber como se posicionar diante de uma câmera, diante de um entrevistador, diante de uma pessoa que vai lá conversar com ela para ela poder, como que eu vou me sair com minha postura, meu tom de voz, que palavras eu vou utilizar para eu poder melhorar o meu domínio com relação àquilo que eu vou mostrar para a empresa ou para um determinado lugar. Então, isso tudo depende das técnicas de treino, principalmente. Se ela treinar o que falar, como fazer de maneira natural, porque também não pode ser artificial, ela vai conseguir se sair muito melhor, se sobressair de outros candidatos que não conseguem falar tão bem. Gente, a oratória, ela também está relacionada com a questão da persuasão, com aquele poder ali que você tem em cima daquilo que você diz, mas dentro de uma entrevista de emprego, por exemplo, isso pode ser usado, claro, de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, dá realmente para você conseguir passar para aquele entrevistador uma imagem muito positiva. A autenticidade é tudo. Se você não trabalha com honestidade, você vai ser descoberto mais lá na frente. Então, é muito importante, logicamente, você treinar, se preparar para uma boa entrevista. E esse preparo vai depender de quê? Conhecer bastante sobre a empresa, saber como se posicionar, algumas respostas onde você vai treinar em casa, saber como que você vai falar com a postura, com o tom de voz, com as palavras corretas e, de fato, fazer a diferença com relação a outros candidatos. Porque não adianta só um currículo, diplomas. Muitas vezes você faz um curso, mas o entrevistador, a pessoa que vai te recrutar, ela quer saber o que você sabe sobre o curso que você fez. Como que você pode ajudar na minha empresa com relação ao que você realmente desenvolve. E aí, se ela não souber falar, se ela não souber ter o poder de persuasão, ela não vai conseguir, por conta do currículo, aquela vaga. Então, ela precisa, através do impacto da comunicação, se sobressair. Professor, com relação ao nervosismo, não é entrevista de emprego, né? Isso pode atrapalhar também? E tem como a questão da oratória, né? Ser bem articulado, facilitar mesmo que o nervosismo seja ali uma barreira? O nervosismo é muito comum na maioria das pessoas, até porque o medo de falar em público está em primeiro lugar. Mas existem técnicas também, ferramentas, utilizando a inteligência emocional para você ter um controle, principalmente respirando com mais calma, visualizando a sua entrevista de maneira positiva, porque geralmente as pessoas visualizam o pior. Meu Deus, eu não vou conseguir, como é que vai ser? Eu vou me sair naquela situação? Então, você consegue já amenizar um pouco mais com essa visualização, com exercício de respiração, fazendo cursos para poder entender, opa, por que eu fico tão nervoso? Buscar também até uma ajuda de um psicólogo, porque pode ser uma causa de um trauma muito mais antigo e ela precisa entender, será que eu tenho um problema só de timidez ou é uma ansiedade muito forte, aquela ansiedade social que a gente chama da fobia? Então, ela vai ter que entender as causas desses medos, dessa timidez, entender melhor e trabalhar isso de maneira anterior para fazer a diferença. Muito obrigada pela sua participação, professor Jack, você está ensinando um dia aqui conosco, inclusive o aniversário dele hoje, parabéns! Muito obrigada! É isso, muito obrigada pela sua participação conosco. Lucie, Ângela? Obrigada, Aniele! E é importante, né, Ângela, a oratória é algo que a gente precisa desenvolver, mesmo as pessoas que são comunicativas, o curso de oratória, ele direciona ali, ele dá várias direções para você ter essa habilidade muito melhor desenvolvida. É muito importante para qualquer profissão. De fato! Beijo! E aí